E oi galerinha aqui quem fala é o Lucas Games trazendo mais um vídeo aqui do canal de Minecraft Saga E agora nós estamos fazendo uma série nova, agora é o segundo episódio Então hoje nós já vou botar minha armadura aqui ó, pra não te esqueci Então vocês deixaram o teu joinha aí, já deixa o teu joinha, entra no vídeo e deixa o teu joinha Se inscreva no canal, você se não é inscrito e aperta o sininho de notificação se não perder nenhum vídeo Bora pro vídeo E galera, voltei aqui ó Tem um crafting table Crafting table Eita Tem um crevente Ah não, esqueci Deixa eu botar aqui ó Deixa eu fazer uma crafting table Aqui ó, deixa eu fazer aqui ó Madeira Madeira Deixa eu fazer mais espada Já comi, achei com diamante né Busque casa Acho que vai ser uma casa nova Malivaria Malivaria Aqui tem clevente Crafting table Bacchor Cacto É bom É bom Cacto é muito bom Para nós Cacto é muito bom Para nós Tá E Que bom Tem luz Né Aqui ó Despego aqui ó Abóbora 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 Tem abóbora Tem abóbora Tem não sei o que Tem lã Dá para pegar essa luz Para fazer uma lã Para fazer cama cara E agora Acho que vai ser uma casa Botar crafting table E Botar crafting table Para deixar com a crafting table Deixa eu levar a crafting table Para não perder Ó Vamos usar Fada Para Matar bicho Primeira noite Nossa Vamos matar esqueleto Vai Puh Matei Primeiro esqueleto Primeiro mob Aranha Aranha É bom Para nós Fazer um arquinho Morre Bebe Gamo Dois Volta mais um Para fazer um arquinho Dá para fazer um arco Tem flecha Ah tem Pum Pá Pá Com a espada de Dima Cara É muito bom Com a espada de Dima É Creeper 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 Boa Ganhamos Do Creeper Três Pá Dado Pá 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 Pum Ai Fiquei Fiquei Tado Bicho Peraí Um Dois Três Fui Três Se não Muita Vila Vocês querem mais vídeos Como esse Deixe o teu Joinha Para ajudar o canal E vocês gostarem Se inscreve no canal E aperta o sininho De notificações Então Falou Tchau